Fala meu povo de Youtube, aqui quem fala com vocês é o Nike e traz mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje, estamos aqui no Maravilha de Campeões E no vídeo de hoje, vamos abrir aqui os cristais que os inscritos me enviaram Certo pessoal, teve bastante inscritos que me enviou cristal, cara E eu agradeço demais, cara, vocês lembraram de mim, véi E nada mais justo do que eu lembrar de vocês Então, no vídeo de hoje, vamos abrir aqui os cristais de vocês e vamos mandar salve para geral Nesse momento aqui que eu estou gravando isso, cara Não sei porquê, mas apareceu o vídeo do Temônio dos Estados Unidos, é a mesma coisa, cara Não é copyright, tá bom? Só para deixar bem claro Então, vamos lá pessoal Um salve aqui para o Kaique Gamer337 Salve aí, mano Um salve aí para o Kelvinês, que é da Aliança Um salve para o Rafael Franklin, que também é da Aliança Um salve para o Pastel de Flango Cara, por que Pastel de Flango? Porque o cara tem o nome em japonês, véi E eu não sou poliglota, então Um salve aí para o Pastel de Flango, você sabe quem que é você? Um salve aí o Rael, o Rael, cara O Rael é tipo o cara mais legal que tem na Aliança Sempre está conversando com a gente, sempre está batendo papo E ele não quis virar oficial da Aliança Eu fiquei bravo por causa disso, cara Você tem que virar oficial, mano Um salve para o Omega O Omega é o hater aqui do canal Vocês sabem, né? Sempre tem um dislike lá, o dislike é dele Mas ele é gente boa, cara Isso aí é essa zoeirinha nossa Um salve aí para o Demônios, cara Que foi o cara que me inspirou a começar a jogar Marvel E fazer o canal de Marvel Vai sair um vídeo mais tarde falando de algumas coisas desse tipo Um salve aí para o Tenles Isso mesmo, Tenles Ele é um cara da Aliança É o cara que tem menos avaliação da Aliança Mas também é bem gente boa Um salve aí para o Revolta, que é inscrito no canal faz tempo E também é da Aliança Um salve aí para o Tony Tony Puar Que também é da Aliança, cara Geraldo Aliança me enviou presente Um salve aí para o Dark Lord 3465 Gente, para de colocar número no final do nome Não precisa disso, cara Mas beleza Um salve aí para o Victor X Que também está sempre batendo um papo aqui no Aqui no jogo mesmo Porque ele não passou o Whats E daí não dá para a gente conversar para o Whats Conversa aqui pelo jogo mesmo Um salve aí para o Gabriel Super 07 Que é... Como é que eu posso explicar? Ele sempre está conversando com a gente Ele pediu esse dia para batalhar comigo O teu nome já está na lista Mas não só para avisar E o último salve para o Goose Lord 31 Lembrando pessoal Estou gravando esse vídeo dia 22 de dezembro E já para adiantar Esse vídeo aqui Se você me enviou presente dia 23, dia 24 Assim Você não vai aparecer, cara Me desculpe Mas eu vou lembrar de você Porque eu lembro de todo mundo Aqui o cara É, beleza Cara, eu estou passando o Whats do cara E se vocês quiserem mandar mensagem Eu mando mensagem para ele Então Esse aí eu salve para geral Eu não vou falar o presente que cada um me enviou Por quê? Porque para mim, tipo Não importa se o cara me enviou um presente de 15 Aquele presente lá De amplificador da arena Ou um cristal de 300 Daquele lá de 300 unidades, cara O que importa é a intenção, velho Se ele lembrou de mim Independente se ele quisesse me dar uma posição nível 1 Eu ia ficar feliz do mesmo jeito, cara Porque eu sou desses, mano Eu sou desses Então, pessoal Eu já gravei o vídeo Vai ficar com música Porque Quando eu fui gravar Tinha gente em casa E daí a gente vai gravar Cala a boca Filha da puta E daí essas coisas Daí não dá para a gente gravar Porque senão Sai muito palavra no vídeo Mais do que eu já falo Então é isso aí, pessoal Fiquem com o vídeo E até daqui a pouco Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.